Gente, eu agora tenho um recadão pra você, preste atenção. Com 70 anos de dedicação, a Abades atende mais de mil famílias de crianças e adolescentes com déficit intelectual e autismo, oferecendo de graça escola especial, saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. E eu quero te convidar a se juntar a essa causa através da sua doação, pra que esse apoio possa continuar. O que é que você vai fazer? Doe o valor que desejar através do Pix. Qual é a chave, Dionísio? É o e-mail, tá? Doe arroba abades.org.br A sua doação, gente, vai direto pra Abades. E no site abades.org.br, você pode ver outras formas pra fazer a sua doação, se você não conseguir fazer o Pix. O QR Code que tá aparecendo aí na sua tela, te leva rapidinho pro site. Aí eu te peço, ajude Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa, abraça a Abades, junto com todos nós, tá bom? É um trabalho que vai de coração pra coração e precisa de você, tá bom? É um trabalho que vai de coração, tá bom?